e mais uma vez com vocês aqui no nosso cantinho da roça e neste vídeo eu vou trazer para vocês esse gotejador automático também estou usando na minha hora garrafa pet tampada esse modelo aqui eu fiz uma abertura eu fiz uma abertura com a tesoura olha só aqui já está cortada fiz aqui também pra mostrar pra vocês então o que acontece cortamos elas que aqui vai ser o local de não está abastecendo o nosso gotejador e aí também quando você corta assim ela vai manter fechada e não vamos ter problema com os que tinha dentro que não tem como passar aqui depois em seguida você pode verificar aqui ó um furo aqui porque esse gotejador nós vamos estar fazendo para dois pés de planta então você vê você pode estar fazendo um furo aqui e na mesma direção da entrada do nosso abastecimento do outro lado você faz um segundo furo esse furo depende do tamanho que você tem a tua cordinha aí porque você pode usar um pedaço uma tira de tecido ou qualquer espessura de corda aqui no cantinho da roça eu tenho essa corda aqui uma corda uma cordinha velha e a gente está usando essa hoje para esse gotejador até inclusive vai dar para mim fazer acho que eu tenho corda ali para fazer uns quatro gotejador desse modelo e aqui qual o segundo passo que nós fizemos nós colocamos ela dentro da garrafa pet onde vai deixar uma parte para fora aonde ela vai estar gotejando na nossa plantinha e aqui nós temos a outra ela fica assim nós vamos usar ela assim na nossa planta nós vamos agora abastecendo olha só para nós abastecer ela você também usamos um bico de garrafa pet aqui nós aproveitamos tudo quero lembrar você também esse furo você pode estar usando aí se você tem aquele aparelhinho que esquenta né você pode estar usando ele ou você pode estar fazendo que nem o caipira aqui no nosso cantinho da roça a gente usou vou estar mostrando para vocês terminando de abastecer o nosso gotejador pronto abastecido olha só uma vez que nós tiramos uma vez que nós tiramos ela ficou fechada olha só nós usamos aqui um pedacinho de velho de cera esquentamos a ponta e fizemos o furo com essa chave de ferro porque você tem que esquentar para fazer o furo porque a garrafa pede ela racha com muita facilidade e agora nós vamos aguardar um pouco vamos aguardar um pouco que logo vai estar a nossa água vai estar gotejando aqui aguardamos alguns minutos porque o o cordão a corda ela está seca então até ela encharcar e começar a pingar é vai demorar um pouquinho olha só a gente veio até a horta onde eu coloquei o gotejador para molhar para mostrar para vocês na prática como está sendo usado olha só eu uso ele aqui deitadinho ele dá para dois pés está lá e cá para dois pés de couve que ele está olha só ele goteja com muita calma não tem pressa nós aqui na roça não tem pressa nosso cantinho da roça é com muita calma olha só ele vai produzindo aos poucos a água vai gotejando aos poucos e vai mantendo úmido olha só está úmido aqui olha então é assim que funciona olha só está pingando não tem pressa isso aí pode durar até uma semana e você não vai precisar está se preocupando eu tenho uma aqui tenho esse outro aqui também olha só um direcionado no pezinho da planta para aproveitar toda essa água e assim por uma semana a gente não precisa está molhando a planta e você pode ela não vai passar cedo porque aos poucos está umedecendo o pé está mantendo ela com a água que ela necessita e quando você for querer abastecer você vem aqui coloca improvisei aquele a ponta de uma garrafa coloca aqui e despeja a água com o regador e depois volta só daqui uma semana claro que tem que estar todo dia cuidando da plantinha olha só que nós temos uma gotinha aqui ó se formando está se formando e pingando bem lentamente sem pressa é assim que funciona aqui no nosso cantinho quero agradecer você que ficou até agora comigo eu muito obrigado aquele abraço todos vocês Deus o acompanhe sempre e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.